E no embalo da martelada, pois tem um vizinho martelando na parede aqui, fazendo mais certas obras, estamos aqui para mais uma atualização do Valkyria Conet, versão 5.2.5, a atualização de 16 milhões de downloads. Em comemoração ao bônus de login, nós temos só algumas recompensas simples, com o pergaminho full azul, algumas quantidades de vigor e de facas, de forja, que não tem muito destaque. Então, eu posso estar dando destacando que são os dois pergaminhos full azul e diamante e vigor pra caramba que você vai estar pegando nesse login. Dando destaque também, como agradecimento pelos cerca de 16 milhões de downloads, o pessoal vai estar dando uma invocação grátis, provavelmente diária, em que você vai fazer essa invocação pra tentar garantir uma das personagens em destaque. Algum já pode ser conseguido facilmente, mas a Impsu dou grande destaque nela, pois ela é muito boa, principalmente pra quem gosta de fazer competições de arena, a Impsu vai ser uma das melhores pra você estar tentando pegar nessas invocações grátis que o povo vai estar dando. Aparentemente, parece que vai ser diária. Uma vez feita, desaparece. Também veio uma invocação selecionada, então vou deixar aí rolando a imagem dos personagens da invocação selecionada. Quase você fica interessado em querer gastar. Lembrando que, na invocação diz que não é garantida, tá dizendo que tem mais chances de conseguir o herói depois da terceira etapa. Então, um novo herói é adicionado 5 estrelas com reforço para o evento, e tem 5 vezes de chance de ganhar o herói na terceira etapa. Então, não tá dizendo que é garantida. Tá dizendo que apenas tem mais chances de vir um herói na terceira etapa. Lembrando que pode acontecer de você conseguir o herói que tu selecionou em uma das etapas anteriores, ou simplesmente conseguir outro que você não selecionou em qualquer outra etapa. Então, boa sorte, pra quem vai arriscar a invocação. Sistema de batalha de Bifrost, agora trazendo 3 atiradoras de fogo, praticamente, né? Não vou dar destaque em como lutar contra elas, pois no vídeo não é sobre elas. Mas, na habilidade normal, você vai ganhar vigor, você vai ganhar diamante na dificuldade difícil, e no inferno vai ganhar rubis. Recompensas cotidianas. Na pontuação, você vai ganhar um equipamento, e as mesmas recompensas de pontuação que já teve anteriormente, só que você também vai ganhar um novo acessório. E o acessório vai dar um dano extra contra terrenos e humanos, se eu não me engano. Eu olhei rapidamente, mas vai ser interessante farmar pra quem tá conseguindo fazer Bifrost. Lembrando que o evento de pontuação vai ser de acordo com o que você vai desbloqueando a pontuação. Depois que você chegar no meta, você vai ganhar recompensa. E por final da classificação, você vai ganhar uma quantidade maior, dependendo do rank que você conseguiu alcançar. Lembrando que também as caixas vão estar dando uma premiação, que vai ser facas de fundição, essas coisas. E além disso, você vai estar ganhando o escudo alado, que é um dos melhores escudos pra defesa, tanto pra arena, quanto pra outros tipos de luta. Além de dar as fichas do próprio evento que vai estar dando. Nas caixas de dificuldades do difícil e inferno, você vai estar garantindo também os equipamentos, que você pode, se quiser, farmar, caso você consiga fazer as lutas nessas duas dificuldades. Noite de festa é a luta contra a Oni Sakeko, utilizando as duas ajudas que... Que, né, parece interessante, né? Ela não é tão difícil, não tive tanta dificuldade, no entanto, eu não vi ainda a descrição sobre a personagem. Eu ainda vou ver se eu vou fazer um vídeo sobre a personagem, pois eu acho desnecessário falar sobre um personagem que não sei se vai ter retorno. No entanto, a luta contra ela ficou um tanto quanto interessante, mas eu só precisei utilizar a Aziz. Não sei se é só impressão minha, mas apareceu num tom difícil, pois a própria personagem apanha para três elementos, sendo que ela tem grande resistência a fogo e resistência a trevas. Sendo assim, luz, água e terra, se torna muito recomendado para você utilizar contra ela. Lembrando que ela tem efeito que acerta mulheres, e ela tem buff para mulheres, eu usei mais homens. Não que eu achasse que fosse necessário, mas resolvi utilizar homens para ver como é que ficava. E deu certo. Lembrando que eu posso substituir alguns personagens aqui, dependendo da situação que você não tivesse tais heróis. Então, dependendo do futuramente se pedirem vídeos sobre ela, eu posso estar trazendo uma avaliação completa, mostrando o que pode e o que não pode, e por que evitar certos heróis ou certas raças. Bom, no geral, só isso que eu posso estar falando sobre ela no momento. Lembrando que lutando contra ela você vai ganhar as caixas, que vai estar ganhando vigor, de volta de 10 a 20 de vigor, mas você também vai estar ganhando moedas. Além disso, vai estar falando também um manto de prata, que é um equipamento bem interessante. Com as moedas você pode ir na loja, que tem uma loja específica contra ela, e conseguir comprar uma caixa com heróis. Dentre os heróis de destaque, nós temos a Magus Ipsum, que é excelente em arena. Temos Ebraone Sakeko, que já foi meta de arena. Temos também Grande Arqueira Lirista, que eu não considero meta de arena, mas né, fica a mercê. Kickbox Uling, que no modo despertar se tornou uma ótima defesa nesses últimos tempos. Sifre punha um mecânico, que eu não vejo tanto destaque em arena, mas contra um boss Jotun, ela tem muito dano. Também tem um manto de prata, que pode ser farmado, lembrando que ele aumenta o ataque físico, o ataque mágico e a defesa mágica, e ainda causa cura, para quem está utilizando ele. É muito recomendado, para quem quer farmar ele, ele é excelente. Deixando os outros de lados, você vai poder farmar a caixa, que você pode conseguir lutando contra a Embraer, e também a nova arma, que é para atiradores, que causa dano na fileira mais distante, com dano de luz em ataque físico. Para quem quiser farmar um boss, essa arma está mediana para quem quer que quebrar os cristais, para depois se livrar do boss. E como um grande update, algo que foi muito destacado, é a relação das roupas. As roupas utilizadas pelo personagem, tem um certo efeito, mas porém, agora com essa atualização, além desse efeito que ele tem para o personagem, quando é utilizado por outro personagem, o efeito muda completamente, deixando nerfada, para algumas raças, e principalmente para algumas classes, a utilização da roupa pessoalmente. Então, a roupa vai ter mais utilidade, tanto para o personagem que está usando, quanto para outro personagem que vai utilizá-lo. E quando for utilizá-lo, essa arma, vai mudar exatamente a sua característica, deixando ele menor, ou retirando exatamente todos os efeitos, que foi o efeito da toalha da Sakura, que causa cura, mas no entanto, com outras raças, ou outras classes utilizando, seria meio que só um aumento de defesa mágica. Isso vale para quase todas as roupas, então, isso melhora muito a mecânica de ganhar defesas, de suporte. Basicamente, é isso que foi o grande destaque das roupas. O update das roupas melhora para quem farmou muita roupa, e não quer se livrar delas. Ou então, quem tem que farmar muitas roupas, por causa da habilidade da roupa, que tem algo bom, que dá vantagem para o time, dependendo do que ela faz. Uma grande destaque eu dou para a roupa do Handel, que foi uma roupa muito mediana, muito fraquinha, por isso que veio uma estrela. No entanto, quando cai nas mãos de um aliado, ele ganha defesa física, reforçando ainda mais. E isso foi interessante, pois é uma roupa que é consideradamente fraca para o personagem, se tornou útil, aumentando as defesas físicas dos aliados. Isso vale para quase todos os tipos de roupa que tem no jogo, então vocês tem que ficar de olho que algumas são de dano, e outras são de defesa. A aparência do ferreiro ainda não mudou nada, então ainda não teve uma alteração no ferreiro, mas quando você abre um equipamento, tem aquela nova aba, exibindo as classes e raças que podem utilizar em um novo formato. No entanto, o ferreiro ainda continua mesmo, lembrando que vai ter uma atualização futuramente com o dragão, e isso vai mudar completamente a forma de ver o ferreiro, mas a splash art ainda vai ser a mesma, só a inicialização, que vai ser um tanto diferente. E por fim, o mais importante foi o update dos personagens em destaque, que foram 4 no total. Eu não tenho todos os personagens, mas eu tenho a Magista, que também teve esse update. No caso dela, ela ganhou uma nova passiva, que ganha efeito de finta por 5 turnos e efeito de abertura, e ainda aumenta a vida dos aliados constantemente. Lembrando que isso afeta todas as raças, e isso melhora um pouco mais a mecânica dela na arena. Lembrando que isso é mais para quem possui a personagem. Os updates foram para exatamente 4 personagens. Não sei se teve algum nerfado, eu não vi nenhum status ainda, mas em comparação ao que veio de novidades, a minha Magista ganhou uma nova passiva, que é o efeito de passos de fuga, que é o efeito de finta, que faz com que o herói evite 50% de chances de evitar qualquer dano. Isso numa arena dá uma grande vantagem para quem quer fazer uma abertura de dano. E por fim, isso encerra todas as atualizações de comemoração de 16 milhões de downloads desse evento. Vai estar rolando por enquanto esse evento, até que eles abram espaço para mais algum evento comum, e por fim, no outro mês, iniciando uma nova temporada do jogo. E vamos ver o que vai acontecer daqui a diante. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, valeu e fui isso. E vamos ver o vídeo até aqui.